Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Esse é meu novo vídeo para o canal. Hoje eu vou fazer um comparativo do LG Volt com o Zenfone 5. Lembrando que o Zenfone 5 vai ser descontinuado pela ASUS. Ela trocou ele pelo Zenfone Go. Os dois são smartphones intermediários baratos. Cada um, o LG Volt é um pouco mais barato que o Zenfone 5. Vamos ao seu design. Os dois tem um ótimo design. Vou mostrar a traseira aqui para vocês. O Zenfone 5 eu tenho a versão vermelha e o LG Volt é a versão branca. Aqui fica o posicionamento dos botões. O Zenfone 5 é do lado, o LG é atrás. Em cima, os dois tem microfone e saída para o fone e a saída para o fone do ouvido. Embaixo, os dois tem conexão micro USB. Eu, particularmente, prefiro o design do Zenfone 5, mas o design do LG Volt também é muito bonito. E uma coisa que eu gosto do LG Volt é a questão dos botões atrás, que possibilitam o uso do Kino Coach. Falando da sua tela, os dois tem tela HD, o Zenfone 5 tem 5 polegadas de tela e o LG Volt tem 4.7 polegadas. As cores das duas telas são muito boas. Creio que a tela do Zenfone 5 tem cores um pouco mais saturadas. Em conexões, somente o LG tem versões com 4G. O Zenfone 5 não tem. De NFC, nenhum deles tem. E o LG Volt tem TV digital, enquanto o Zenfone 5 não tem TV digital. No hardware e desempenho. O Zenfone 5 tem um processador um pouco mais potente, só que ele é um processador bem mais consumidor de bateria. Enquanto o LG Volt tem um processador um pouco mais leve, mas, em compensação, ele gasta muita pouca bateria em stand-by. E também, mesmo em uso, o consumo de energia desse processador da MediaTek é bem menor que a do Zenfone 5. Falando em números, em todos os benchmarks o Zenfone 5 ganha do LG Volt. Então, se você quer um telefone que tenha um desempenho um pouco melhor, vá do Zenfone 5. Falando do software, a LG vem com a interface Windows UI, na versão 4.0. Que ela é muito bonita e sóbria, só que vem com poucas funções. Mas as funções que ela tem são funções bem úteis. Ao contrário da ZenUI, uma interface muito completa. Ela tem muitas funções, vem com muitos aplicativos. Tem quem gosta e quem tem quem não gosta. Eu, preferenciamento, não gosto muito, porque vem muitos aplicativos que talvez você nem vá usar. Então, eu preferia que tivesse bem poucos aplicativos assim como a interface da LG. E tivesse funções mais úteis. Como os dois toques para desligar a tela e algumas outras funções que você tem na interface da LG. Falando da mídia. Mídia, o LG Volt ganha disparado do Zenfone 5. Porque o LG Volt tem um som muito melhor. Vou colocar uma música para vocês escutarem. Não dá nem para escutar. O som dos livros é assim. O som do LG Volt é muito maior. Não tem nem com o que comparar. Quer dizer, é muito mais alto, não é muito maior. Falando da sua câmera, os dois tem câmera de 8 megapixels na parte de trás. E na parte da frente, o LG tem uma câmera de 1 megapixels. E o Zenfone tem uma câmera de 2 megapixels. Falando no geral, a câmera do Zenfone é melhor que a câmera do LG. O software da câmera do Zenfone é bem mais completo. E, em geral, as fotos do Zenfone 5 tem mais qualidade. Nas selfies, o Zenfone também ganha. Porque tem uma câmera de 2 megapixels. Enquanto o LG tem uma câmera de 1 megapixels na parte da bateria. Em uso moderado, o Zenfone dura no máximo um dia. Eu não consigo usar ele por mais um dia, dificilmente. Enquanto o LG Volt em uso moderado dura mais ou menos uns 2, 2 dias e meio. E o Zenfone intenso, eu consigo com o LG umas 5, 6 horas de tela. E com o Zenfone no máximo 3 horas e meia. Então, já dá para ver que a bateria do Zenfone é bem mais fraquinha. E isso se dá porque o processador da Intel é bem mais consumidor. Na parte do armazenamento, o legal do Zenfone 5 é que ele tem versões de 8 e 16 GB. Só que, mesmo assim, comparando, digamos assim, as duas versões de 8 GB dos dois aparelhos, o LG Volt vem com 3,5 GB disponíveis para o usuário. Enquanto o Zenfone 5 vem com 5 GB. O que vem na caixa? Os dois vêm com o kit normal. Aqui vem o celular, a bateria, o cabo USB. E o fone de ouvido, o cabo USB e a fonte para carregar e o fone de ouvido. E a conclusão, no caso. Então, a parte do custo-benefício. Então, quando foi lançado, o Zenfone 5 era mais barato até que o LG Volt. Hoje em dia, o jogo mudou. Porque, após um tempo de seu lançamento, é possível encontrar o LG Volt a partir de 500 reais. E o Zenfone 5 na loja oficial da Asus não sai por menos de 700 reais. E o LG Volt está mais barato que ele. Então, nesse caso, daí fica bem... Fica um pouco difícil de recomendar o Zenfone 5, se você preza por custo-benefício. A questão do Android, no caso, eles estão com o mesmo Android. Android 5.0. Então, vamos para a parte das pontuações para ver quem ganha nesse comparativo. Na parte do design, eles ficam empatados. Porque cada um tem suas peculiaridades. Eu prefiro o Zenfone 5, só que é um gosto pessoal. Não tem como dizer que é melhor nem pior. A tela. Se você precisa de uma tela maior, vai do Zenfone 5. Mas a LG não perde nada em qualidade. Então, também empatados. Na parte do 4G, o LG ganha. Porque ele tem TV digital. E tem alguns modelos também com 4G. Que já é mais legal, no caso. Hardware e desempenho. Desempenho o Zenfone ganha. Pois ele consegue... O processador dele é mais potente. E consegue rodar jogos mais pesados. Na parte do software, eu prefiro também a interface... Eu gosto das funções da interface da LG. Mas eu prefiro um pouco a interface da ASUS. Porque ela tem mais funções. Na parte da mídia, o LG ganha. Porque ele tem um som mais alto. E os dois rodam vídeo em 1080p. Então, dois pontos para o LG. Na parte da câmera, o Zenfone ganha. Indesparado. Então, dois pontos para o Zenfone. Dois para o LG. Na parte da bateria, o LG ganha. Na parte do armazenamento, o Zenfone ganha. 3 a 3. E na parte do custo-benefício, o LG ganha. Então, a pontuação final fica 4 pontos para o LG. E 3 pontos para o Zenfone. Lembrando que o ponto final foi a parte do custo-benefício. Se você tem um pouco mais de dinheiro. E você gostou mais do Zenfone 5. Pode comprar ele sem pestanejar. A única parte que tem algumas ressalvas é da bateria, no caso. Que ela tem uma duração um pouco baixa. E da mídia, que é o som. Mas o som, se você não liga muito, também não vai fazer muita diferença. Então, esse foi o comparativo do LG Volt com o Zenfone 5. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, comenta e é só isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho